Música Cá estamos, dia zero, estou neste momento na SportsZone Home Fitness e é aqui que começa a nossa jornada, hoje vou fazer uma avaliação com o Hugo é o que eu chamo teste diagnóstico e para além disso vou fazer também o plano de nutrição e tudo ou seja, reunir todas as ferramentas que vamos precisar para começar então esta transformação estou muito ansioso, com um bocado de medo também, mas eu acho que ele não vai acabar comigo no dia zero acho que isso vai ser só no dia 1, amanhã, mas bora lá começar com isto Olá, meu nome é Hugo Marques, sou professor da equipe Home Fitness SportsZone e estou aqui como o principal responsável pela transformação do João Jonas Acabei de o conhecer, recebemos-o hoje no nosso estúdio da SportsZone Home Fitness aqui no Centro Comercial de Pio e vamos ver do que ele é capaz Para o dia 2 temos uma avaliação inicial, vamos ver qual é a condição atual do João o porquê dele fazer a questão de uma tal transformação tão abrupta e em tão curto espaço de tempo e dentro do possível vou utilizar todas as minhas ferramentas em conjunto com a restante equipa da Home Fitness para o ajudarmos a atingir o objetivo o resto é com ele Então, acabamos nós começar mais um desafio mais uma jornada, espero muito que vocês gostem deste meu percurso com a SportsZone e a Home Fitness Vou estar a acompanhar os treinos do João, a vontade ou não vontade do João e vamos ver como corre Então, diga lá Ora, tenho de fazer umas perguntas Ok Para saber como vou prescrever o teu plano de exercício E em primeiro lugar o que eu preciso de saber e creio que todos os que acompanharem esta jornada é o porquê de estarmos aqui Porquê que estamos aqui? Então, eu sempre fui uma pessoa que teve alguns complexos com o corpo e isso não é novidade, eu já falei disso talvez não aqui no YouTube, mas no Instagram Não são só as pessoas que sofrem de excesso de peso que também são discriminadas e isso acontecia comigo, era sempre a fisguinha, o magrelo, o esqueleto e sempre fui demasiado magro, extremamente magro 49 kg Ninguém pesa 49 kg E sinto que isso também acabou por me prejudicar um bocadinho na área que eu queria seguir que era a parte da representação, de ser ator e muitas das vezes os meus próprios professores diziam que eu era muito magro e que isso dava um aspecto muito frágil e que isso podia condicionar muito o tipo de personagens que eu viria a fazer no meu percurso enquanto ator Hoje é o dia 0, eu chamo o dia 0 porque hoje não vou começar ainda a treinar vamos só fazer as primeiras pesagens, medições Estou com muita curiosidade porque já não me meço, não me peso há muitos meses portanto hoje vou saber exatamente como está o meu estado físico Olá, o meu nome é Joana Martins vou ser a nutricionista que vai estar a acompanhar o João então neste processo O João tem um metabolismo muito rápido Logo, para nós fazermos então este aumento de peso vamos ter de aumentar aqui a quantidade das suas refeições diárias vamos pôr o comer de X em X tempo em conjugação também com os treinos que vai estar a realizar Vamos fazer acima de tudo uma dieta hiperproteica aumentando então a quantidade de proteínas para aumentar a sua massa magra fazer aqui um aumento de peso de uma forma gradual mas de uma forma também saudável e conjugar também com a parte dos hidratos, claro pois necessitamos de energia para a realização de todos os treinos que vão ocorrer e também os hidratos de absorção lenta e de absorção mais rápida para fazer aqui as nossas preparações pré e pós treino por isso fiquem-nos a acompanhar Comecei a treinar mais ou menos em 2019 Comecei a treinar mais ou menos em 2019 pronto e o meu problema era que eu começava sempre e depois parava e começava e parava e o motivo de estarmos aqui hoje é que eu vou começar e não vou parar estás a perceber? Não podes, não tens a importe O João é muito bem disposto tem a arte de ser assim uma pessoa outgoing e um artista eu pensei logo eu não vou conseguir manter este menino a ser acima ao ginásio vai ser impossível Quanto tempo passava entre o começar e o parar? Nunca foi igual mas sei lá podia ser 3 meses 3 meses outros 4 meses outros 2 meses Eu vou conseguir treinar e já tive algumas experiências a nível de treino mas nunca foi muito consistente e por isso é que eu decidi desafiar-me a mim próprio juntamente com a Sportzone e a Home Fitness e fazer este documentário onde nos próximos 3 meses eu acredito que vou ver resultados Primeiro mês, mês e meio toda a gente começa com muita energia com muita vontade de treinar nota ali muitos resultados a motivação está em altas e depois atingimos o primeiro platô ali por volta dos 2 meses e meio 3 meses é aí que se dão as primeiras assistências em bulk que acontecem no ginásio já tenho muitos anos já de experiência disso era aí que eu tropeçava lá sim tu e a maior parte das pessoas diz-me então quando tu olhas para ti ao espelho sem crisolo não é? sem desistência estás pronto de manhã o que é que tu gostavas de mudar em ti? ser mais definido ponta a ponta definição o que é que é para ti mais definido? ver um abdominalzinho uma maminha uma maminha assim então mas queres volume volume também para sever os músculos eu sei que lá está é sim, eu quero volume no braço e definição na barranha ah sim, sim ok mas vai fazer parte do processo e é possível depois a minha colega da nutrição dirá melhor que eu que para teres um aumento de massa magra massa muscular neste espaço de tempo se calhar no início temos que sacrificar um bocadinho essa definição é possível que acumules um bocadinho de gordura na região abdominal depois mais para a frente nos focaremos em tirá-la as senhoras têm a sua parte hormonal que vai aqui porque é gordura mais localizada para a zona central logo zona de glúteos colotes, abdominal na parte do senhor o que nós sentimos mais é mesmo aquele inchaço mais abdominal que pode sentir podemos estar aqui a aumentar a parte alimentar mas o objetivo é depois conciliar ali com o pelo menino a parte dos treinos para nós depois também transformarmos esta massa gorda em massa muscular também uma surpresa grande neste dia zero nós fizemos uns testes de movimentos eu pedi ao João para agachar para levantar um halter para eu ver o que ele era capaz de fazer dada a pouca ou nenhuma experiência de treino do João e não é que o gajo surpreendeu agachou parecia que estava com um reggae de quadro tinha simetria nos movimentos é bom e executante ele tem ali um background de ginástica tem muita coordenação portanto essa parte do trabalho eu acho que vou ter facilitada porque ele é bom e executante e isso vai ser um passo muito grande para eu conseguir fazer o que quero com ele em termos de treino de movimentos porque não tenho que lhe estar a corrigir movimentos parasitas ele tem parece ter muita noção de onde estão os segmentos dele os braços para cima e para baixo estica o cotovelo vi que ali o cotovelo direito dele tinha algum problema não esticava completamente mas tirando isso fiquei muito surpreendido pela positiva com a execução do João sete, oito e meia e o que é que costumamos comer esta hora? agora bebo um café ok com açúcar? muito óbvio a parte mais constrangedora de sempre é ter que admitir a uma nutricionista em que a profissão dela é não é aconselhar-nos a ter uma boa alimentação dizer-lhes que a minha alimentação é a base de café nos últimos meses porque com a questão da faculdade o termo da faculdade os espetáculos tudo estava tive sem tempo e acabei por me descuidar muito na minha alimentação o que é que te custa mais? o ir e voltar ao ginásio o treino em si ou manter a alimentação continuamente eu acho que o mais difícil é a alimentação ir eu vou estou sempre pronto para ir e os treinos eu gosto de treinar eu gosto da sensação quando saio do treino sim a produção de endorfinas faz-nos sentir melhor então dirás que o sucesso do treino em si e as dores pós-treino não é o que te incomoda mais não isso é bom isso é bom e um sorriso irónico do género já vais ver isso é bom porque as dores do pós-treino vão fazer parte deste processo muitas vezes eu quero mesmo passar para vocês que é possível e vocês também sentirem-se motivados com este comentário pacote? dois? são tipo duas colheres de sopa e meia mas é um café um café longo americano com água não é? sim sem leite eu como açúcar e com café exatamente é açúcar tem uma pinguinha de café lá em cima e o meu corpo às tantas já nem sequer pedia comida porque eu passava o tempo todo a beber café pesa neste momento 54,8 kg em termos de massa gorda está com 12% portanto o João é seco não tem dificuldades com ter excesso de gordura também não come portanto não pode ficar com excesso de gordura para ver os primeiros resultados acho que é o tempo ideal também para eu me adaptar e começar a treinar a sério eu gosto de pessoas motivadas o João quis isto para ele portanto não foi imposto por ninguém a motivação dele é intrínseca para começar este percurso esta caminhada eu sei que vai correr bem e vou conseguir mudar o meu corpo massa muscular boa 44% do corpo dele é massa muscular tem um metabolismo basal o que é que é um metabolismo basal? é o nosso metabolismo em repouso ou seja, nós a dormir com o nosso metabolismo ali ao ralentinho a dar os mínimos o João tem um metabolismo de 1440 que é um valor muito, muito bom estás disponível então agora para treinarmos 5, 6 vezes por semana? 5 vezes por semana 5, 6 quem quiser fazer uma transformação e se estás em casa e queres seguir também a motivação do João não precisas de treinar 3 vezes por semana treinar 2 vezes por semana é melhor do que zero uma vez também é melhor do que zero mas como é óbvio à medida que consegues incluir mais vezes na tua retina semanal os treinos mais rapidamente aparecerão os resultados e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma